A CIDADE DE LISBOA 260 anos depois, as memórias de um dos dias mais trágicos da história da cidade de Lisboa foram recordadas. Quando Lisboa treme de 1755 à Cidade Resiliente, é o nome da exposição que até dia 1 de março do próximo ano irá mostrar aos lisboetas as memórias da cidade de outros tempos, mas também um conjunto de elementos interativos para toda a família que mostram a importância da proteção civil para a vida do cidadão. O que fizemos ao longo do ano foi um conjunto de iniciativas em toda a cidade. O que estamos a fazer agora é aqui o momento de conclusão deste ano dos 260 anos. Mas o que está a acontecer neste dia, e esta exposição é desse testemunho, porque se vai estender até a finais de fevereiro do próximo ano, é efetivamente começar já a projetar um novo ano e o próximo ano terá como vocação os planos locais de emergência que visam, sobretudo a visão macro da resiliência da cidade, mas que só se pode traduzir depois em duas coisas concretas, que é tecermos à lógica da freguesia, e a freguesia aqui como ator preponderante na cidade de Lisboa, e depois os cidadãos como agentes de proteção civil, dotados de conhecimentos e instrumentos que os permitam fazer faces, desde logo a estas questões dos terramotos e dos sismos e, portanto, a questão da sensibilização. Na abertura da Conferência Internacional, o terramoto de 1755, Lisboa-Cidade Resiliente, o vereador Carlos Manuel Castro frisou a aposta e o empenho da autarquia na área da proteção civil, um trabalho desenvolvido com as pessoas e para as pessoas. O acordo que vamos assinar vai permitir esse salto qualitativo que nós pretendemos dar na cidade de Lisboa, aprendendo com as melhores práticas e as melhores referências em termos mundiais, mas também nos vai permitir outra questão que é fundamental, que é entender a realidade da cidade de Lisboa e os seus diversos públicos. Desde logo, a sua realidade, desde logo no ponto de vista do edificado, mas sobretudo desde o ponto de vista da composição humana que caracteriza a cidade. E perceber que é fundamental chegar à baixa da cidade onde nós estamos, e onde vivem muitas pessoas com 70 e 80 anos, para quem também é importante fazermos chegar a esta mensagem da proteção civil e procurar fornecer-lhes os instrumentos e os conhecimentos necessários para saberem lidar com estas realidades, como também a evolução e a formação, desde logo dos mais novos aos mais jovens, e naturalmente enquadrar no âmbito dos adultos aquilo que são medidas e comportamentos de prevenção face ao risco. A ideia é que a experiência do Japão ajude Lisboa a lidar com terramotos.